oi não boa tarde companheiro companheiro eu preciso historiar aí o seu recinto aí o senhor de novo o senhor outra vez o senhor o que que tá acontecendo afinal com o senhor o senhor tá com algum problema com muita hora encontro o senhor recebeu a denúncia sou representante da das forças aqui ligada a relação aqui a natureza daqui do brasil e eu queria dizer a você que é isso aqui tá tudo errado lá em moçambique por exemplo ninguém trabalha dessa forma estou vendo que você está trabalhando utilizando força mão de obra infantil essas crianças aqui como é que eu posso dizer para o senhor essas crianças aqui são as crianças que se deixar eles em casa é pior do que eles virem para cá para me ajudar aqui mas já que o senhor tá falando vai criança pode ir deixa ele para lá deixa ele já que ele tá falando isso pode ir para lá vou deixar ele entrar aqui vou deixar ele entrar pode entrar pode vir comigo eu vou mostrar o senhor aqui aqui não tem problema nenhum posso entrar aqui é tudo da minha propriedade eu sou trabalhador se eu sabe eu trabalho com reciclado mas isso não quer dizer que o que eu ganho não dá para eu ter uma propriedade dessa isso aqui ó já tô vendo aqui alguns troca aqui no chão isso aí é isso aí é madeira que o vizinho ia jogar fora aí eu preferi pegar com ele para poder deixar aqui para transformar tudo isso aí orgânico meu trabalho é de preservação aqui a manutenção disso aqui é para transformar isso aqui em créditos de carbono o senhor sabe muito bem que a floresta preservada hoje ela vale mais do que uma floresta derrubada aqui tem muito crédito de carbono então quando eu vejo esse tipo de de árvores aqui pode observar ou então isso foi alvo do tido olha que árvore linda alguma coisa nessa terra muito estranha essa árvore é um habitante parece que não tem problema nenhum isso aí não faz mal nenhum o senhor pode andar aqui para o senhor ver eu se eu pudesse eu ia tornar mandar o senhor sair daqui mas como essa área aqui é uma área de paz preciso vistoriar essa floresta aqui é tudo da minha propriedade eu sou trabalhador o senhor sabe eu trabalho com reciclado mas isso não quer dizer que o que eu ganho não dá para eu ter uma propriedade dessa o senhor pode andar aqui para o senhor ver isso aqui está muito estranho isso aqui está muito estranho isso aqui parece que houve uma agressão aqui na natureza muito grande isso aqui é tudo fruto do meu trabalho está acontecendo aqui muito estranho muito estranho aqui temos uma nascente que tem que ser preservada aqui temos uma nascente que ela precisa ser preservada o meu trabalho é de preservada o meu trabalho é de preservação uma área de nascente e ali tem ali uma pequena fazenda muito estranho essa área aqui uma área de tranquilidade essa área aqui uma área de refúgio espiritual essa área aqui uma área abençoada pelo senhor que eu no minha humildade eu acabo recebendo o senhor e tratando o senhor bem mas o senhor não merece não você sabe de minha parte parece tudo bem companheiro tudo bem que Deus acompanha o senhor que Deus acompanha o senhor não quero mais saber de vocês fazendo trabalho infantil não quero mais saber de crianças fazendo trabalho infantil Alô companheiro de Moçambique vim vistoriar uma propriedade aqui no Brasil encontrei muitas árvores caídas pelo chão mas pelo que tudo me parece com a exceção do trabalho infantil o resto parece que está tudo bem companheiro muito bem muito bem muito bem aquele rapaz ali que está trabalhando cara estranho que coisa estranha esse cara muito estranho você muito estranho você muito esquisito que uniforme é esse para trabalhar fazendo esse barulho todo que cara estranho você não é meio esquisito lá em Moçambique as pessoas não ficam daquele jeito ele parece um ser de outro planeta companheiro alô companheiro alô vou deixar o rapaz trabalhar em paz tá certo companheiro muito muito bom companheiro o 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